E aí, pessoal, tudo bem? André Gondola de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pô, Caio, para de rir, meu irmão. Bom, inscrever no canal e marcar aqui o sininho pra poder receber as notificações a cada nova postagem, beleza? Bom, o assunto hoje é Bitcoin. Já vi milhões de perguntas, milhões, não tem nem milhões de pessoas aqui no canal, mas já vi muitas perguntas de vocês falando, fala sobre Bitcoin, fala sobre Bitcoin, então vamos falar sobre Bitcoin, então, tá? A internet, o que acontece? O que que acontece? A internet, ela tem ganhado muita relevância e isso é meio clichê até falar, né? Falar, ah, a internet ganhou relevância. Mas, assim, a gente vê o mundo físico, ele se torna cada vez mais necessitado do mundo virtual pra suprir suas necessidades. Um exemplo básico disso aí é o dinheiro, né? Se todo mundo resolvesse sacar o seu dinheiro nos bancos, não existe o dinheiro suficiente, pois hoje, quando o cara diz que ele é rico, ele, na verdade, é uma conta de crédito que diz que ele tem X. Não é um monte de nota que ele tem guardado no cofre dele que é a conta dele. Isso não existe, é só um débito e crédito, é uma coisa virtual. Então, o dinheiro deixou de ser o papel mesmo, como uma moeda, e passou a ser um crédito, a ser um número, a ser virtual, completamente digital, essa noção de valor, né? De propriedade. Os bitcoins, o que eles são? São simplesmente uma consequência desse processo todo e da evolução disso, da continuação da evolução. E o que é um bitcoin? É uma moeda virtual. Ela corresponde a um valor em reais, a um valor em dólares, a um valor em euro e assim por diante. É quase como outra qualquer moeda. Possui cotação, corresponde a outros valores monetários, etc. Então, a grande questão dos bitcoins é, que todo mundo fica um pouco a pé atrás, tem receio, não sei o quê, é a falta de um órgão responsável pela sua regulação. O que controla, o que garante o funcionamento, o que dá segurança aos bitcoins? E aí? Você quer me perguntar isso? Eu não sei de responder. Bom, o que nós podemos dizer é que é meio vago essa percepção. E a gente pode dizer também que a segurança é frágil, e que pode não existir uma racionalidade nessas cotações dos bitcoins. Mas aqui eu quero deixar uma coisa clara. Eu não estou dizendo que é seguro ou inseguro, até porque os mecanismos de controle e validação dos saldos de bitcoins, das pessoas que possuem bitcoins, eles são geniais e realmente eles são muito bem feitos. Mas o que eu estou dizendo aqui é segurança no sentido regulatório, entendeu? Que são as regras para o funcionamento da moeda. Por outro lado também, é muito interessante a gente lembrar que qualquer tipo de inovação tecnológica, ela sempre começa sem regulação mesmo. Então alguém inventa alguma coisa lá que não existia, então como é que ia ter regulação em uma coisa que não existe? Não tem. Então você inventa uma coisa, essa coisa não existe, e aí na medida que as pessoas vão usando e aquilo vai se alastrando, aí depois que vem a regulação formal daquilo. Então não ser regulado não é sinônimo necessariamente de ser arriscado no sentido de você tomar um calote ou algo assim. Não é esse tipo de risco que eu estou falando. O que eu estou falando é o arriscado no sentido de ninguém ainda ter validado de uma maneira institucional aquela inovação que foi criada. Então nesse caso nós estamos falando de bitcoin. Agora, quando vocês me perguntam se eu acho que o bitcoin é bom investimento, eu tenho que lembrar para início de conversa que moedas como dólar e euro não são investimentos. Eu já falei disso em outro vídeo. Se você não sabe, procure aí no canal. Dólar e o que mesmo? Ah, dólar e não sei o que, nem lembro. Isso não é investimento, esse é o título do canal. Isso não significa que você não possa comprar e vender dólar, euro ou bitcoins e tem lucro ou prejuízo com isso. Mas repare que se moedas não são investimentos e o bitcoin é uma moeda virtual, então eu não enxergo o bitcoin como um investimento conceitualmente falando. Eu enxergo o bitcoin como um meio de pagamento que tem uma simplicidade de remeter, que eu posso remeter valores para uma pessoa no exterior, faço um pagamento internacional a qualquer hora do dia, da noite, incluindo os finais de semana. Isso é fantástico. A importância da regulação, ela entra porque ela, como é que eu vou falar para vocês? Pô, não sei nem como que eu diria, mas assim, pensa, o bitcoin é tão genial que se você não tem a regulação, o que pode vir junto com esse processo? Você pode ter um fluxo enorme de recursos criminosos, de trafo de drogas, de corrupção dos países e transacionar esse dinheiro virtualmente sem passar pelo sistema formal e isso pode dificultar a rastreabilidade desse recurso, entendeu? Então, mas tudo bem que isso não é nem culpa do bitcoin, mas sim do uso que os criminosos podem dar a ele ou para as pessoas esconder dinheiro do governo, não pagar imposto, por exemplo. Então assim, se você me perguntar, André, você acha que o bitcoin vai pegar? Sim, eu digo que certamente, não tenho dúvida sobre isso. Porém, vamos refletir um pouco sobre isso aí. Você pode pensar especificamente no bitcoin ou na tecnologia, na forma de como o bitcoin acontece. Então se você pensar assim, você vai vislumbrar para o futuro, um pouco do que eu vislumbro, que é o seguinte, as próprias instituições financeiras ao redor do mundo já tem projetos com esse mesmo formato de validação do bitcoin. Então o bitcoin trouxe sem dúvida um ganho tecnológico para as transações financeiras em nível mundial absolutamente fantástico. Mas isso não significa que esse modelo do bitcoin, de validação e tudo mais, que ele não possa ser copiado e implantado pelas próprias instituições financeiras de maneira ainda melhorada. Então o modelo de circulação dos bitcoins é assim, falei mais de mil vezes aqui no vídeo, é fantástico mesmo. Mas ele pode ser facilmente copiado. Então o bitcoin não possui a propriedade exclusiva pela tecnologia que ele utiliza. Então eu acho que a tecnologia que permite a existência do bitcoin é formidável. Mas essa tecnologia não é o próprio bitcoin. E ela pode ser usada por grandes instituições e ainda sob o guarda-chuva da regulação bancária, que dá mais segurança aos que utilizarem, entendeu? Então por isso eu quero dizer para você o seguinte, o bitcoin é fantástico. Agora, enquanto moeda, ela também vai ter alguns desafios. Quando a própria concorrência ocasionada pelo próprio sistema financeiro regular, regulado, formal, pode adotar o mesmo conceito tecnológico. E aí você vai ter a mesma coisa que ele faz, só que dentro das instituições. Então não vai justificar você ir para fora das instituições fazer. Então são nessas inovações que eu sempre olho esse tipo de ideia. Será que quando é feita uma inovação, será que seria barato que os grandes players poderiam copiar aquela ideia e implantar? Se for, aí você tem o risco de em algum momento a coisa sair do trilho para o bitcoin e ficar lá no mercado regulado. Nesse ponto eu até sou bem conservador, entendeu? Eu acho que a tendência é que se você tem a mesma eficiência do bitcoin, mas no mercado regulado, então por que eu não vou fazer pelo mercado regulado? Agora, o ponto mais importante sobre o futuro dos bitcoins para mim é o seguinte, não é as cotações virtuais, a elevação da preço do bitcoin, nada disso. É eu chegar na padaria, numa cafeteria, na minha rua, conseguir lá pagar com bitcoin. Eu moro em São Paulo e sei que tem vários estabelecimentos aqui que aceitam. Mas no dia a dia eu não vejo absolutamente ninguém transacionando na padaria, no supermercado, na loja de roupas, como se fosse uma transação normal. Então, para mim, é justamente quando isso acontecer que o negócio vai ter um respaldo na realidade. Se ele é uma moeda, para que serve a moeda? É para isso. E o seu valor vai se dar na sua capacidade de uso no dia a dia das pessoas e não apenas para um grupo de pessoas restrito que vai lá na internet no site de bitcoin. Então, quando a minha mãe me disser que pagou o mercado com bitcoins, que ela não sabe o que é bitcoins, e ela disser isso como uma coisa natural, ah, paguei com bitcoins, aí eu vou ter a certeza de que o negócio pegou. Porque se é uma moeda, ela tem que ter a função de moeda. E a função de moeda é você transacionar, produz reais. Beleza? Então, eu espero que eu tenha colocado alguns pontos para que possa te ajudar a refletir sobre essa questão do bitcoin. Ideias que eu penso sobre isso aí. Riscos envolvidos em separar o que é tecnologia e o que é a moeda. E espero que isso ajude na sua percepção também, na sua visualização de futuro disso aí. Então, não se esqueça de inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar no blogvalor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber outras dicas também que eu mando. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.